Beleza, então pessoal, vamos lá. Bom, agora eu estou aqui na tela do meu computador e eu já consigo te mostrar o que está rolando aqui. Essa medição aqui, eu vou ligar de novo. Então aqui, o Smart, ele é muito flexível. Você tem a tela aqui em cima de fase e aqui em cima de amplitude, magnitude. Mas você pode mudar para RTA, você pode mudar para espectro, para magnitude. Você tem várias, a de baixo também. Então se você quiser colocar a fase para baixo, a amplitude para cima, não tem problema. Você pode fazer isso. O software é muito flexível, que também você pode fazer. Além, sem contar que você tem os atalhos aqui, de 1 até 8, eu acho. Você vai mudando aqui as informações que você tem na tela. Do lado de cá, aqui em cima, você tem o decibelímetro. Aqui ele está medindo DB SPL. Eu já fiz, isso aqui precisa ser calibrado. Eu já calibrei antes de vir para cá. Não é um negócio que você precisa ficar calibrando todo dia. Mas eu precisei fazer uma calibragem, então você tem que usar um decibelímetro externo e falar para o software, para o Smart, qual que é o valor que você está querendo que ele tenha como referência. Então ele já está calibrado. Aqui o que ele está medindo realmente é o ruído ambiente do microfone que está ligado lá. Aqui nós temos o gerador do Smart. Se eu abrir aqui, tem a possibilidade de gerar ruído rosa, que é o que eu vou usar. É um sweep. Se eu colocar aqui, por exemplo, e dar um OK. E ligar o gerador através da letra G. Então aqui, o que eu vou usar basicamente é o ruído rosa. Então eu deixo aqui, mas você tem várias opções de sinais, dois sinais. Ok? Essa é a cara do software para você dar uma olhada. Aqui você tem a média de quantas médias você quer que ele faça durante a medição. Então, quando você está fazendo uma medição elétrica, medindo a saída de um equipamento, de uma mesa, de um processador, equalizador, qualquer coisa, você não precisa ter uma média muito alta, porque você não tem ruído ali. Quando você está medindo ambiente acústico, medição eletroacústica, você tem muita reverberação. E aí você precisa de uma média maior, uma quantidade maior de tomadas de medida. E aí você começa com 2, 4, 16, aqui eu estou usando 16, eu acho que está bom. Se você começar a colocar um segundo, também ele fica, demora, né? Demora, demora para te mostrar. Então eu estou usando aqui 16. Apesar do ambiente ser bem complicado, eu acho que está bom. Aqui está a resolução que você quer que ele te mostre, essa resposta aqui na tela. Ela vai de até um terço de oitava até um 48 de oitava aqui, então é resolução pra caramba. Deixo aqui um terço e já é suficiente. Se você precisar mexer nisso, ver mais detalhes, ver mais de perto alguma informação pra tomar uma decisão, você tem a possibilidade de dar zoom, você pode fazer um monte de coisa aqui, numa região só. É bem legal. Aqui é a parte de configuração, eu não vou mostrar agora, num outro vídeo eu posso mostrar como que é feita toda a parte de configuração, mas esse é o atalho que você pode usar aqui, tem várias opções, várias maneiras de você chegar nessa tela, aqui por option, ou pelo atalho mesmo, ou aqui através dessa configuração. É aqui que você cria os vários pares de medição. É muito legal isso daqui do Smart, fantástico. Aqui você tem o seu canal de medição e o canal de referência, justamente do que você criou. Aqui tá TF, quer dizer, fui eu que coloquei isso aqui, mas é função de transferência, que é o que o Smart faz com muita excelência. É a transformada rápida de Fourier. Ele pega um sinal complexo e transforma isso num sinal que você consiga visualizar aqui. Imagina que isso daqui é um ruído rosa dentro de um ambiente e você consegue visualizar ele dessa maneira. Então essa é a transformada rápida de Fourier. A função de transferência e é isso que o Smart faz com muita excelência. Além de várias outras funções, como analisador de espectro, RTA. É muitas opções legais aqui. E aqui você tem a opção do delay. Você pode deixar um delay automático, através dessa bolinha amarela aqui. Ele fica caçando e ajustando o delay automaticamente. Ou você pode desligar essa função aqui e aí você faz a leitura do delay. Desse lado, tem muitas outras funções mais detalhadas. A tela de espectro, que você acessa através da letra S. Aqui você pode fazer a leitura de espectro, ele vira um RTA. A parte de onde eu estava, você acessa através da letra T. Ou aqui, através dessa tela. E ele volta. Aqui você pode visualizar numa tela só. Se você quer visualizar uma fase numa tela só, você pode escolher o que você quer visualizar aqui. Pode ser amplitude. E aí você consegue tomar uma decisão mais coerente do que você quer fazer. Você pode escolher para visualizar em duas, igual estava. Agora, como eu tinha mexido lá, a fase veio para baixo e a amplitude veio para cima. Na hora lá eu estava na tela só troquei. Para mim não muda nada. Visualizar a fase ou a amplitude em cima não muda nada. É só uma questão de gosto mesmo. Aqui estão todas as outras funções. Uma hora eu posso fazer um vídeo mostrando cada uma. Como você configura a sua porta de áudio. Como você cria aí os seus pares de medição. Hoje eu não vou ter tempo realmente para isso. Mas seria muito legal poder fazer isso em um outro vídeo. Nessa parte aqui, ele guarda tudo o que você pedir para ele capturar. Então você fez uma medição, ele te mostrou o resultado e você quer guardar isso. Ele, você guarda aqui. Então se eu soltar aqui, ele já vai me mostrar uma curva que eu medi alguma coisa. Essa caixa aqui, eu acho que eu medi lá em casa hoje. Uma caixa que eu tenho lá. Que é essa rosinha aqui, está vendo? Agora eu apaguei. Aí se eu soltar ela, ele mostra a caixa. Conforme você vai gravando, ele vai colocando aqui. Aqui você pode renomear, pedir para exportar, fazer várias coisas. E você faz tudo, gerencia toda essa parte aqui através desses botões, né? Captura. E capturar uma tela é só apertar a barra de espaço. E tudo, o Smart é muito rico em atalhos, né? Ele é cheio de atalhos. Então tem atalhos para tudo. Para quem gosta de atalho, é um prato cheio aí. É um software favorito. Não me pergunta por que ele está piscando aqui, porque também não sei. Desde hoje cedo, quando eu estava trabalhando em outro lugar com ele, ele estava piscando assim. Não me atrapalha também, não. Deve ser algum bugzinho dessa versão, não sei. De repente, a hora que vem outra versão. Se o Fernando Fortes ver esse vídeo puder me ajudar. Por que ele está piscando aqui, mas faz diferença. Beleza? Então aqui, o gerador, eu solto ele, eu ligo através da letra G. E aqui, está falando que ele está desligado. Na versão, até umas três, até quando eu fiz o curso com o Fernando, o treinamento lá em São Paulo, este botão não ficava, mudava de cor quando a gente ligava ele. Depois veio uma versão, aliás, foi até um comentário que teve no treinamento, alguém fez lá, por que que não muda? O Fernando anotou, pediu, o pessoal lá da Rational, lá do fabricante do software, atendeu. Hoje, quando você liga o gerador, esse botão fica vermelho. Facilita muito. Então é isso. Eu vou ligar o gerador aqui, para você ver como que ele faz isso. Olha lá. Então agora eu estou fazendo uma medição ao vivo. Vou baixar um pouco aqui o... o meu volume. Vou fazer para uma região melhor aqui de visualização. E vou pedir para ele checar o delay, através da letra L. Eu dou um L ali e ele vai me mostrar aqui, o tempo que o som está demorando para chegar da caixa, até onde eu coloquei o microfone, e a distância do microfone da caixa. E ele está perguntando se eu quero inserir este valor aqui, para que ele possa fazer a correção. Eu vou colocar assim, insert. E aí você viu que a fase mudou, né? A fase mudou, ficou tudo diferente, porque agora o meu delay está correto. Aqui eu tenho o meu canal de medição. Aqui eu tenho o meu canal de referência. Eu posso desligar isso daqui. Sumir. Posso ligar. E ele volta. E aí, para quem gosta dos atalhos, para você capturar... Aqui está o meu decibelímetro funcionando. Ele está calibrado. Eu chequei com outro decibelímetro externo. Está funcionando. E aí, o que eu faço aqui agora? Essa é a caixa que está sozinha desse lado, do lado esquerdo. O que eu vou fazer? Eu vou apertar a barra de espaço. E ele vai me perguntar o que eu quero fazer com essa caixa. E eu vou escrever aqui que eu quero que ele salve como... Caixa... Boze... Opa! Caixa Boze... Inferior... L. Vou dar um OK. E ele vai guardar aqui do lado essa caixa. Vou desligar o gerador. E vou, do outro lado, fazer a mesma medição. Vou interromper esse vídeo. E a gente se fala daqui a pouco. Ok. Então, agora, eu já posicionei o microfone do outro lado. Já, já, mais ou menos na mesma distância e tal. Na mesma posição que estava desse lado que eu medi. E, nesse momento, eu não estou muito preocupado com a posição da audiência. Eu só estou preocupado em checar se tudo está funcionando do mesmo jeito, conforme eu tinha falado. Então, eu desliguei a caixa do lado de cá. Eu mutei ela aqui na saída da mesa. E deixei só a caixa do lado de lá agora falando. A caixa sozinha. Eu vou ligar o gerador. Vou soltar essa caixa aqui. Assertar o delay. A distância ficou muito parecida. Coloquei, basicamente, na mesma direção. Vou pedir para inserir o delay. Está vendo que tem uma diferença muito grande? De 6... 6 dBs. De um lado para o outro. Não mexi em volume, não mexi em nada. É a mesma configuração. Onde pode estar essa diferença? A fase, ela está... Está com a pendente igual aqui, né? Eu não tenho problema de fase. Mas eu tenho uma diferença muito grande. Pode estar no ganho do amplificador. E é essa diferença que eu vou acertar agora. Antes de acertar essa diferença, eu vou salvar isso daqui. Como caixa. Use. Inferior. Inferior. R. Ok. E ele já colocou aqui. Vou desligar o gerador. E vou procurar aonde está essa diferença de volume. Tem uma diferença de volume de uma caixa para a outra. Vou desligar essa daqui. Essa vermelha é a que eu acabei de fazer. A verde é a outra. Do outro lado. Vou soltar aqui. A vermelha está aqui. E por trás dessa aqui. E essa aqui é a medição ao vivo. Quando eu dou o pause, ele congela a imagem. Por isso que fica esse verde aqui. Quer dizer que é a última medição que eu fiz. Se eu quiser comparar. Eu desligo essa daqui. Solto essa daqui. E aí eu comparo ao vivo. A última que eu fiz. Não está mais ao vivo. Mas ela está congelada na tela. Com as que eu tenho aqui. Que está gravada. E aqui, se a gente olhar. Eu tenho uma diferença de 6 decibéis. De uma caixa inferior para a outra. Pode ser um cabo. Cabo de microfone. Faltando um pino. Pode ser algum desse tipo de coisas. Então agora eu vou parar esse vídeo. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui agora. É resolver esse problema. Bom, agora eu vou checar esse problema. E volto continuando fazendo as medições. Olá pessoal. Voltando aqui então. Tinha feito uma pausa para ver o que estava acontecendo. Naquela diferença de 6 decibéis. Olha que louco. O amplificador que está ligando essas caixas. Empurrando essas caixas. Ele tem 6 canais. Eu estava usando aqui 3 canais em ponte. Eu estava somando cada 2 canais. E fazendo um usando ele em ponte. E o canal A. Que alimentava a caixa desse lado. Como essa caixa é uma caixa de 350 watts. Eu não lembro agora. É a potência que ela suporta. Este amplificador. Acho que cada canal desses de 6. São 6 canais de 150 watts. 6 canais de 150 watts. Está no limite. Mas era um amplificador que tinha na instalação. E ele foi reaproveitado. E ele dá conta do recado. Mas. Esse canal. Além dele estava dando aquela diferença. De 6 decibéis. De um lado para o outro. Os potenciômetros estavam na mesma posição. Os ganhos aqui da mesa. Estavam na mesma posição. Tudo na mesma posição. Mesmo assim. Ele estava com aquela diferença. E para minha surpresa. Quando eu fui lá mexer no ganho. Para ver se. Se é do amplificador. Ver se tinha alguma coisa ali. Ele parou de funcionar. O amplificador parou de funcionar. A minha sorte. É que para eu não ficar com uma pendência. Aqui nesse serviço. É que tem outro amplificador. Igualzinho. Usando dois canais. E estava sobrando o terceiro canal. Então eu fiz a ligação. E agora eu vou mostrar aqui. Lembra que o vermelho. Era aquele lado. Que deu aquela diferença. Em relação ao lado L. O lado L era esse daqui. O vermelho estava aqui em cima. Eu vou desligar esse L aqui agora. Vou ligar o gerador. Ó. Então está aqui o ao vivo. Já acertei o delay. A curva está igual. De resposta. De fase. E a amplitude está igualzinho. Então resolveu o problema. Vou salvar aqui. Para salvar aqui. Você pode ter duas opções. Você pode desligar o gerador antes. E salvar depois. Porque ele congela a imagem. Então você pode escolher desligar o gerador antes. Ou depois. Ou dar barra de espaço. Todo jeito. Mas esse já é um. Uma daquelas coisas que a gente encontra no meio de um alinhamento. Um probleminha. Que aqui no caso. Resolvi rápido. Mas pode ter coisas. Uma inversão de polaridade. Num cabo. Que aí a gente leva mais tempo. Para descobrir. Um falante queimado. Um driver queimado. Ou não está totalmente queimado. Mas está respondendo menos do que deveria. Tudo pode acontecer. Durante um alinhamento. Mas nesse caso aqui. A solução foi rápida. E tomou pouco tempo. Então eu estou com as duas caixas. Dos dois lados. Funcionando igual. E eu vou documentar isso. Para o cliente. Que ele tem um amplificador. Que parou de funcionar um canal. Vai ver. O cliente já reclamava disso. Porque poderia ser que. Em algum momento. Esse amplificador parava de falar. E aí a gente ficava com um lado mais alto. E um lado mais baixo. Beleza? Vou salvar isso daqui. Então como. Caixa. Inferior. Inferior. L. Versão 2. Foi quando eu consertei. Legal? Mas mesmo assim. Uma outra coisa que eu queria falar. Olha como essa caixa. Tem uma resposta plana. Eu estou com o microfone. A 6 metros da caixa. 6, 7 metros da caixa. E a gente pode ver. Como que ela tem uma resposta plana. Obviamente. Ela está passando por um processador. Que já tem um preset. Preparado para ela. Essa caixa já está. Ela já está recebendo. O processamento aqui. Que a fábrica recomenda. Entendeu? Então não é à toa. Você vê que é uma caixa. Que ela fala de. 120 aqui. A partir de 100. 100. 100 e pouco. 125. Até aqui. A final aqui. Até. No 10. Por aqui. Já começa a perder. 6 decibéis. Aqui. Nessa região. Mas você vê que na região de média. Onde ela tem que falar. Ela é muito eficiente. Muito eficiente mesmo. E o sino aqui. Acabou de badalar. Uma da manhã. E eu. Ainda estou no começo. Porque eu estou parando. Para fazer esses vídeos. Para vocês. Porque eu acho que. Vai ser bem legal. Então vamos lá. Vou parar aqui. A gravação do vídeo. Vou continuar. E vou mostrando. O decorrer do trabalho. E o sino aqui. E o sino aqui.